Sr. Presidente, registrar seria importante o acesso ao crédito a micro e pequenas empresas, incluindo aí as cooperativas. A eliminação da burocracia. Resta saber concretamente quem vai ter acesso a esse crédito. Porque a grande característica do atual governo é a mentira. O Congresso Nacional aprova as matérias, mas no momento da implementação, a burocracia recupera o seu poder. Vamos torcer para que esta iniciativa, para que esta medida provisória seja respeitada e aqueles que verdadeiramente merecem tenham acesso ao crédito. Por último, Sr. Presidente, registro com pesar o falecimento também de Milton Coelho da Graça, grande jornalista em defesa da democracia. Música 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 Música